Porque você precisa ser, em grupo, aquilo que você é quando não tem ninguém. Eu sou assim. Eu não vou mudar. Tanto que... Minha família e meus amigos, eu não mudo o meu comportamento quando eles chegam em casa. Perfeito. Eu continuo fazendo exatamente tudo o que eu fazia. O que você estava fazendo... É como se eles fossem parte da casa. Entendi. Eles vão mexer na geladeira, quer pegar alguma coisa, quer pegar água, quer... Eu não fico servindo, adulando. É o teu jeito. É o meu jeito. Acabou. Se eu tiver que ficar no sofá vendo o jogo e chega um amigo... Você vai continuar. Eu vou continuar vendo o jogo. Quer sentar, ver comigo, beleza. É, ok. Não quer, vai bater papo ali, eu estou vendo o jogo. Isso que é um amor e desobrigado. Eu já não sou assim. Não, mas aí você tem que ficar fazendo sala a todo momento. É. Aí é desagradável. De repente você vai até com cara de bunda, né? Fazer as coisas. E eu recebo provavelmente muito menos pessoas do que você, provavelmente. Provavelmente. Entendeu? Por isso. Sim, porque as pessoas também sofrem. Depende. Sim, porque se você não está à vontade, ninguém vai ficar à vontade. As pessoas sentem o cheiro... Isso é verdade. ...da tua pressa. É que eu falo, você vai até com a cara de bunda, né? De repente. É. Tu não está rendendo o assunto. Olha como nós somos hipócritas com as visitas. Sem querer. Hipócritas. Isso é do caralho. É do caralho. É maravilhoso. A visita é assim, você está... Recebe uma visita e está querendo que a visita vá embora. Você não aguenta mais. Você pensa, já passou da meia-noite, eu preciso fazer uma apresentação de manhã. Eu tenho que ainda tomar banho. Eu tenho compromisso. Eu tenho... Eu tenho compromisso. Não aguento mais essa visita. Aí a visita diz, finalmente, que vá embora. O que você diz? Ainda é cedo. É a música do... Você muda o seu raciocínio porque você se sente culpado por estar pensando. E vai maltratando a mãe. Por estar querendo mandar embora aquela pessoa. Está cedo ainda, fica a mão um pouquinho. E a pessoa fica! Que do caralho. E a pessoa fica. É foda, né? Puta, que... Aí você se ferra, porque vai ser três horas. Você se arrepende, é. Porque aí você pensa o seguinte... Pra caralho. Foi um falso final. Até ter um outro final vai demorar umas três horas. Vai. E vai querer mais uma dose de uísque? Vai querer mais um pedaço de bolo? Você renovou o alvará? Isso é uma praga. Renovar o alvará é foda. Então quando chegar... Eu vou embora. Puta, obrigado. Não, eu falo. É isso aí. Tem que mandar sim, né? Pô, cara, que bom. Também precisa acordar cedo amanhã. A sinceridade é... Não, eu falo. Amigo, olha aí. Desculpa, mas eu preciso dormir. Você manda? Eu vou dormir. Quer ficar, fica. Fica, fica. Que do caralho. O foda é o cara falar assim, ó. Eu vou ficar. Não, mas tem... Já teve amigos meus que ficaram na sala, é... Batendo papo. Batendo papo. E você vai lá, descansa e foda-se. Acabou. Sem... Sem trauma. Porque se você não se sente à vontade com quem você mais ama, com quem você vai se sentir? Isso é verdade. No trabalho? Nunca. E quando aparece sem você chamar? Mas isso é amigo, né? O Bola, então, não tem. Não. Amigo, amigo que amigo, não precisa agendar. Tudo bem. Não precisa agendar. Amigo que amigo. Mas o que você falou, é cinco na vida. Agendamos médico, dentista. Perfeito. Não amigos. Perfeito. Amigo pode aparecer. Eu concordo com você. Não, o Bola não aceita não. Mas você falou que são cinco amigos na vida, né? O Bola não aceita não. Amigo, amigo. Sim. Pronto, então, tem cinco. O Bola não aceita não. Não. Tem vezes que... Tá, tá, tá. Fala que eu não tô. Não, fala que tá. Fala que não quer atender. É mais bonito? É muito mais bonito. A pessoa vai pensar... Então tá, aprendi, aprendi essa agora. Você pensa que vai ser descartado. Não. A outra pessoa vai pensar... Nossa, ele tem personalidade. Da próxima vez eu vou avisar. Entendi. Por que que nós não construímos o nosso manual de instruções? Eu tô brincando. Isso acho que nunca aconteceu comigo, sabia? De aparecer alguém sem avisar. Putz, comigo? Putz, porque eu acho... Não, principalmente pelo lado da esposa. Porque eu acho que eu sempre falei que eu acho uma bosta a pessoa ir na tua casa sem... Já sabe. Entendeu? Eu sempre falei isso. Já avisou. O cara, pra vir na tua casa, tem que ser convidado. Ele já avisa só num podcast. Não, eu aviso na rádio. É avisado em qualquer canto. Nossa, já avisou aqui quem tá vendo. Em qualquer canto. Pra chegar, pai. Porra, não vá sem avisar, caralho. É entender que nem sempre temos paciência para conversar com outro. Perfeito. Você tá vendo o teu jogo. Às vezes não temos paciência. Você tá vendo, você tá brincando com o teu filho. É. Nós temos paciência para conversar consigo mesmo. Sim. Perfeito. Perfeito. Isso aí você tem que... Ô, bicho, eu vou dar uma passada aí, beleza? Pô, beleza. Que hora? Tá hora. Tá bom, fechado. E tem dias que você já falou com muita gente. Você não tá com um saco, é? Você tá com uma poluição sonora. Não quer. Eu tô vivendo isso. Ele é fudido. Caralho. Mas tipo, mas você não mora sozinha. Não, eu moro com a minha família, pô. Mas a gente provou que ele é carente, né? É. Eu? No fim... Lá vem ele, lá vem ele agora. Nós provamos. Nós provamos. Ele adora julgar, né? Julgar não. Você tá me julgando, cara. Você tá me julgando. Você tá me julgando. Carência não é ruim. Tá me julgando, cara. Carência é vontade de ser amado. Aí. Não é ruim. Mas a vontade de ser amado tem um remédio bom pra isso. Qual seria? Ame muito mais o outro. É verdade. Acabou. Isso é a receita. Acabou, velho. A receita é essa. Eu não tenho... Eu tenho desapego por isso, porque... É a receita. Se eu quero ser amado, dê muito amor. Muito. Porque vai vir tanto amor que você não sabe nem de onde vem. Ah, não vai fazer cadeirinho de fiado. Dizem... Dizem que o dinheiro, né? Dinheiro chama dinheiro, né? Não tem aquele ditado, né? Dizem, né? Porque o cara que sabe ganhar dinheiro, ele vai multiplicando dinheiro porque ele sabe fazer dinheiro. O amor é a mesma coisa. Se você sabe amar alguém mesmo. Amar qualquer pessoa. Qualquer. Se você gosta... Olhar com amor, com afeto, bondinho, um sorriso, um abraço. É, começar com as preliminares. É. Aí, velho. Que é bom demais. Amor, bom dia, boa tarde. Meu amigo, eu hoje... É gostoso. É um otimismo, tudo bem. Como é que você tá? Como passou o final? Você dormiu bem? Aí chega a noite e não tem... Quem fala hoje dormiu bem. Puta, velho. Eu não tenho paciência pra receber que eu esgotei, meus amores. Eu sou muito gastão. Eu gasto no mercado. O cara tá limpando a fúria e fala, velho, beleza? Eu acho que é isso. Ah, mas eu também. Eu só aprendi com o meu pai. Né, velho? Eu também. Eu... Por isso que eu não me sinto.